Bom dia, bom dia, desta linda manhã então, vamos ao nosso bate-papo matinal e correndo contra o tempo aí, não tirando seu tempo também, o cachorro tá brabo ali que o pessoal tá recolhendo o lixo, o pessoal da madrugada, os cachorros tão bravos, vamos lá, foi recolhendo o lixo, o pessoal que tá envolvido direta ou indiretamente com aquela rede Choquei, que seria de fofocas, eles estão debandando do Twitter, muitas e muitas aspas no meu ponto de vista, ainda temos liberdade de expressão ainda, estão fechando a sua conta na rede X então, bom dia, não estão fechando as contas do Twitter, todo esse grupo aí, vamos chamar assim, tá, e simplesmente houve uma debandada ontem da rede X, fica uma reflexão né, quem não deve não teme né, então, uma debandada gigante da rede X ontem, tá, deste grupo vamos chamar assim, e vamos para os próximos capítulos então né, tá, falando em debandada tá, vários países tá, Canadá, Suécia, até na nossa rede X nós compartilhamos lá, uma série de países, Alemanha tá, estão pedindo para que seus, seus cidadãos né, saiam imediatamente do Líbano tá, com essa questão da escalada lá, do pessoal da Terra Prometida, tá, então e o pessoal da Terra Prometida sempre falou, se o, vamos chamar o grupo de raiz bolado tá, se o raiz bolado se meter a, a, a louco que nem se falar no sul tá, eles vão dar uma resposta que o pessoal do Líbano nunca viu na história, tá, então, então, parece que a coisa realmente está escalando nesse ponto, tá, e, e vamos agora aguardar os próximos capítulos né, 2024 Promete né, conforme a gente já alertou, ah, durante o ano passado né, tá, 2024 Promete muita situação aí, ah, vamos chamar a situação adversa, o próprio Xi, do, do, do gigante asiático, já começou o ano falando que, ah, a ilha lá, aquela ilha que a gente não pode falar o nome no YouTube, ah, é deles e aí acabou, os Estados Unidos não tem nada que se meter nesse negócio, falando em YouTube, ontem nosso bom dia ficou em yellow flag, ficou em amarelo então, tá, a gente obviamente deletou ele, pra não queimar o canal, mas não sabemos porquê, a gente falou sobre a Red Globius, né, foi um dos assuntos, ah, o King Jong, pode ter sido isso aí, mas enfim, a gente não sabe porque, o que que levou o canal a ficar em amarelo ontem, tá, então, é, a gente respeita a plataforma, é, é, é um território que a gente usa, então, tem que respeitar as diretrizes, as normas deles, só, não sabemos aonde que a inteligência artificial do YouTube, então, nos botou, hum, no cartão amarelo, então, tá, gente, tá, ah, semana começando pra alguns, outros estão nas férias ainda, outro vídeo que viralizou ontem, está na nossa Rede X ontem à tarde, tá, é, de um rapaz que estava agredindo uma mulher na praia, e aí a polícia chegou na praia, polícia fardada, de botina, correndo na praia atrás do cara, e o cara deu uns 100 metros ali, e, né, até botaram uma música de, de, de corrida ali pra ele, ali, na brincadeira, o pessoal tudo tentando pegar o cara, depois pegaram o cara, mas realmente o cara deu, deu um migué ali, num grupo acho que de umas 20, 25 pessoas, conseguiu fugir, né, fugir, num primeiro momento, ali, nos primeiros 100 metros, tá, esse é um outro vídeo que viralizou ontem, assim, bastante mesmo, repito, está na nossa Rede X, tá, e é isso aí então, tá, gente, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos empreender, tá, e construir um Brasil cada vez mais competitivo, mais produtivo, com espaço, saúde e segurança, para os nossos negócios e nossas famílias, que Deus nos abençoe. Seja um anjo em nossa startup por menos de um real por dia anuidade e vamos juntos construir o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.